ou Diapos o 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 que é? o que é? o que é? o que é? eu estou dizendo para ela para que eles se conhecem tem que só tem uma escração tem uma escração não tem que pegar é? olha aqui ok olha olha muito olha muito 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 Tivemos. Puro. Agora, o que é? Eu vou fazer. . 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 Ok? Não, não. Vamos lá. E aí, eu vou voltar para nós Grabe, dano eh Alright Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?